Nós torcemos com o artículo 25 do nosso arreglo de Estado, que o governo está assumindo a atenção no nosso cuido da nossa salubridade pública. O que você tem que fazer? Você tem que fazer, entre outros, especialmente o nosso hospital tem uma operação eficaz, que está eficiente, íntegro, mas também pagável. Porque é uma situação atual. Uma situação que sempre está enfrentando preocupações, especialmente no terreno financeiro. É uma situação financeira que sempre está preocupada. É só que os peregrinos cuidam, mas também pode ser um problema de existência, de CMC. Nós dizemos, não é que o nosso turco está na altura, dizemos, estamos mirando e nós vamos para evitar isso. E isso está, o governo não tem mais tempo para seguir o ponto de CMC, e tampouco o governo não pode ficar assim, está igual com o CMC, está sendo o seu best, já para três anos acaba, mas o que você vai, sempre logra solucionar o seu problema no mês. A situação financeira de CMC, o que você vai, está crítico, é mais crítico. Consequentemente, o governo decidiu, bem-vindo, com um plano, se está junto, em estrecha com a conversação com o CMC, para nós chegarmos a uma solução. Eu tenho que pensar, nós mesmos realizamos como país, que o CMC está completamente dependendo do governo para sua parte financeira. E, de outra banda, nós temos também uma parte de vaso que está completamente dependendo do CMC. que me diz que o CMC está muito bom, vai-se muito, com a situação financeira está muito bom, e vai-se muito, com a situação financeira está muito bom, vai-se muito, para pagar o governo do governo, o que eu faço. Mas, se não tem caso, tem o dia de hoje. Isso é a pôr, quando você chega em uma palavra concreta, para se sentir junto, e vir com solução. Para chegar em solução, nós pensamos em um regi-grup, um regi-grup que consiste em todos os reactores que estão envolvendo o CMC. Então, nós temos também, nós temos também, que é um regi-grup que nós temos em seguidação de Haino Holding mês, nós temos também nos ministérios, que é o ministério do GMN, nós temos a nossa nacionada de desenvolvimento, que é o senhor Caril Monte, que é nosso dossiê-houder para a saúde, e também temos o seu task force, que é o desenvolvimento de desenvolvimento, para o entendimento, e o financeiraão horizontal, que nós vamos nos carregarmos, nós temos também, nós temos também, oócratura da construção, e também, VVDB que precisa recessionぐ, para ir para a vida e devem ser comparadas.